Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1, excelente, quarta-feira para você, passando a limpo na área, estamos falando sobre volta às aulas durante toda essa semana, recebemos aqui na segunda-feira a Tite Brasil, a vereadora Tite Brasil, que é da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Angra do Geis, falando sobre os objetivos da Comissão de Educação para a rede de ensino aqui no município. Então ela falou várias novidades, muitas coisas, vários projetos de lei tramitando lá na Câmara Municipal, então você pode escutar essa entrevista no nosso site costazulfm.com.br. Lembrando que o Passando a Limpo é um oferecimento dos nossos patrocinadores Bazar Marcondes e Central da Beleza, e você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo, também pelo nosso site, pelo nosso streaming no costazulfm.com.br, e também uma live rolando agora no nosso Facebook e no nosso Instagram. Muito obrigada pela sua audiência. Hoje eu vou conversar com Ana Cláudia Ribeiro, ela é psicopedagoga clínica, e vamos falar sobre vários assuntos que envolvem aí a escola mesmo, né? E nessa volta às aulas, pra gente tentar dar algumas dicas pros pais, pros alunos e até pros educadores, em relação a bullying, a questão de drogas na escola, enfim. E celulares também, que é um problema seríssimo. Bom dia, Ana Cláudia. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui conosco no Passando a Limpo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul FM. E é isso. Vamos começar aqui, Ana Cláudia. Eu peguei aqui uns dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e diz o seguinte, que 11,8% dos jovens entre 15 e 17 anos, o equivalente a mais de 1 milhão de pessoas, estavam fora da escola em 2018. Na faixa de 6 a 14, a presença é de 99,3%, ou seja, é maior, né? Então, assim, você vê que a evasão escolar, vamos começar pela evasão escolar, que é uma tendência no Brasil, e é, enfim, preocupante isso, mas é mais preocupante entre os jovens de 15 a 17 anos, ou seja, o ensino médio, e geralmente ali, é claro, todo o ensino, todas as etapas do ensino são fundamentais. Mas, na verdade, o ensino médio é aquele que prepara ali para a universidade, para você se capacitar melhor, para entrar no mercado de trabalho. O que acontece nessa idade que os jovens estão, esses adolescentes estão abandonando a escola? Bem, Carla, eu vou um pouquinho mais adiante, né? Falando de evasão escolar, o ensino médio é uma faixa etária que aparece mais, mas, se nós levarmos em consideração todo o processo de escolarização, nós temos cerca de 3,5 milhões do índice de evasão escolar no Brasil, isso considerando da educação infantil ao ensino médio. Levando também em consideração esses dados, 460 mil são considerados o nível médio, e os demais, até chegar a esses 3 milhões e meio, são da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental. Isso é muito grave, isso é muito sério. Isso é muito grave, muito sério, porque, na verdade, é através da educação que a gente consegue transformar e revolucionar uma sociedade, né? Na verdade, mudar tudo o que nós vemos aí, toda essa questão que, hoje em dia, que a gente repudia, né? Essa questão da corrupção, essa questão da consciência ambiental, a consciência enquanto cidadão, né? Esse sentimento de cidadania, tudo vem através da educação e da cultura, né? E a gente vê aí essas crianças, e principalmente essas crianças, saindo da escola. Mas você arrisca dizer um principal motivo para essa evasão? Os principais, né? São muitas as causas. Nós falamos muito da nossa realidade, do que nós vemos no dia a dia. E o que não é real, para com a nossa experiência de vida, fica muito longínquo. Mas aqui no Brasil, existem muitas comunidades ribeirinhas, muitas comunidades de dificílimo acesso até a escola mais próxima. Pessoas que andam em 5, 10 quilômetros para chegar à escola. Crianças, adolescentes e jovens que precisam gastar muito tempo do seu dia até chegar à escola, né? Passa-se mais tempo no caminho para a escola do que na escola propriamente dito. E não é um caminho tranquilo, fácil, né? É um caminho com muitos obstáculos, atravessa rios, passa por estradas muito cheias de burro. Enfim, são inúmeros os problemas que muitas crianças sofrem e que não nos é do nosso conhecimento porque não está na nossa realidade, assim, embaixo dos nossos olhos. Então, para a gente, não existe. Mas é uma realidade do Brasil, sim. Outro caso muito importante que a gente precisa estar citando são as mudanças, né? As migrações, né? A família que migra muito de uma cidade para outra. Existem muitos casos e aí fica secundarizando a matrícula da criança na cidade que foi, para a cidade que passou, né? Resolve todas as situações e tem a matrícula. E quando vai ver, aí fica com a dificuldade de encontrar a vaga. Inúmeras são as situações. Um outro caso também importante a gente citar na evasão escolar é a falta de informação sobre a importância da escolarização, principalmente nos primeiros anos de vida dessa criança. Essa conscientização de que é importante estudar. É importante estudar a vida inteira, né? Muitas famílias não têm essa informação, né? E aí, quando não se tem a informação, não se dá a importância devida para a situação. E essas famílias também, que são aquelas famílias de renda mais baixa, com uma situação social muito menos favorecida. E aí, essas famílias, elas não têm esse acesso a essa informação, dessa importância. Então, aquela criança que está em idade de educação infantil continua brincando no quintal da casa, continua brincando na beira daquele rio que passa. Entendeu? É a falta de informação também. E um último caso também que eu preciso estar citando é na adolescência, se tratando do filho mais velho. O filho mais velho chegou com 12, 13 anos, tem sempre os mais novos, esses pais precisam trabalhar e as crianças mais novas precisam estar com alguém em casa. Então, geralmente, esse adolescente fica em casa, cuidando da casa e cuidando dos irmãos mais novos e esquecem da escola. E viram pais, né? Viram pais. Pais ali adjuntos, se a gente pode falar assim, né? E quando a gente percebe, essa criança não está mais frequentando a escola, essa criança está com índice de faltas muito alto, né? Existe a retenção escolar, a retenção escolar causa baixa autoestima, a baixa autoestima, causa outros problemas e que ocasiona, no final de todo esse processo, a evasão escolar. Então, assim, no Brasil, o índice de evasão escolar é altíssimo devido a vários problemas, incluindo esses que a gente citou aqui agora. Nada é uma coisa só, né? São vários motivos, vários fatores. Mas, Ana Cláudia, eu converso com Ana Cláudia Ribeiro, ela é psicopedagoga clínica. Mas, nessa questão da evasão ainda, uma última coisa só para a gente finalizar esse tema, que a gente tem outros para falar, é sobre a escola se tornar mais interessante. Você acha que a escola deveria se reformular para tentar chamar mais atenção desse aluno e fazer com que ele se sinta mais motivado a estar na escola? Talvez a escola que tenhamos hoje ela precise se reformular mesmo, se reinventar? Carla, eu acredito que a escola está se reinventando. Hoje nós temos uma escola reformulada, em construção, não está parada. A educação não pode parar. O profissional da educação não pode parar, não pode estagnar. A gente está sempre em movimento. Eu falo isso em todas as aulas que eu dou para os professores. Nós precisamos ter o movimento da busca, o movimento da globalização, o movimento da procura. Então, eu não acredito que a escola esteja parada, eu não acredito que a escola não esteja se reinventando. Eu acredito que tenha um link que ainda não conseguimos acessar entre a sociedade de uma maneira geral e o processo de escolarização dentro da unidade de ensino. Esse link ainda não aconteceu. Por quê? Nós temos o Enem, nós temos o vestibular, nós temos os conteúdos, as disciplinas a serem trabalhadas dentro de uma unidade de ensino. E nós temos todas essas situações lá fora da escola, do muro para fora da escola, que faz com que o jovem fique tão atraído e que a escola seja um espaço maçante. Mas, eu acredito, eu estou na área da educação há 30 anos, eu acredito que nós tenhamos uma escola hoje reinventada e com vontade de se reconstruir a cada dia para receber ainda melhor os nossos estudantes. Exatamente. E também não adianta ser uma via de mão única. Não adianta só os professores quererem, as diretoras quererem, as pessoas que trabalham com a educação quererem, tem que ter o interesse dos alunos. A sociedade precisa querer. E essa questão do passar de pai para filho, essa conscientização de que a educação é só através dela a gente consegue mudar uma realidade. É isso. Muito bem. Vamos passar então para o próximo tema. Vamos falar sobre a questão do bullying muito importante. Como, na verdade, o bullying já existe desde que escola é escola. eu sofri bullying na escola, talvez todos tenham sofrido de alguma forma um bullying, mas, na verdade, as pessoas acham que tudo é bullying. Não é. Na verdade, o bullying é aquela coisa maçante, aquela coisa todo dia, aquela coisa rotineira. Então, eu explico um pouquinho o bullying e como os pais, por exemplo, devem atuar nesse sentido. Por exemplo, eu vi uma... meu filho está sofrendo bullying na escola. Eu vou fazer o barraco na escola? Eu vou lá falar com a professora? Eu vou lá falar com o coleguinha que está fazendo bullying? Qual é o tipo de atitude que o pai deve tomar em relação a isso? Porque, às vezes, a própria criança não tem essa proatividade, né? Sim, vamos lá. Vamos começar com o conceito de bullying, né? O que é bullying? Bullying são atos, são atitudes violentas, intencionais e repetidas. E isso caracteriza o bullying. Nem toda brincadeira é bullying. Exatamente. Todo mundo acha que eu sofri bullying e sobrevivi. Não é por aí. Na verdade, uma coisa é você sofrer uma brincadeira, outra coisa é você sofrer o bullying. Para ser caracterizado como bullying, ele precisa ser repetitivo. Ele tem que acontecer repetidas vezes. E aí, atualmente, existem vários casos que nós já presenciamos nas mídias, né? Que ocorreram com os estudantes e nas escolas. O bullying, na verdade, não acontece só na escola, né, Carla? O bullying, ele acontece... No ambiente de trabalho, inclusive, né? Como um todo. Na rua, quando você passa diversas vezes pelo mesmo local, no seu... Enfim, no seu caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa, as pessoas te olham, as pessoas têm o conceito sobre você, né? E aí, a gente não sabe qual é o comentário que aquelas pessoas fazem da sua pessoa, né? E se você passa a saber desse comentário e se esse comentário acontece cotidianamente, diariamente, enquanto você faz aquele trajeto da sua casa para o seu trabalho, do trabalho para... Isso é um bullying, né? Então, assim, como que os pais precisam intervir? Carla, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de formação de caráter, quando a gente fala de formação de identidade, porque é isso que a gente faz com os nossos alunos. A gente está ajudando a construir o caráter, a gente está ajudando a construir a identidade. Nós somos... Os profissionais da educação são muito importantes na vida dos nossos estudantes. Por isso que a escola é de segunda a sexta, quatro horas e meia, no mínimo, que você tem que ficar lá, porque é importante. Sim. Né? Então, a palavra-chave para os nossos, para a construção do conhecimento dos nossos estudantes é orientação. A família precisa orientar, a comunidade precisa orientar, a sociedade como um todo precisa orientar. Um jovem orientado, uma criança bem orientada, ela não vai ter problema nem de causar o bullying e nem de sofrer o bullying. Não vai ficar suscetível ali, essa questão. Ela não vai fazer e vai sofrer. Porque há uma orientação, há um acompanhamento desses pais com essa criança. Isso é fundamental. é fundamental. Ter uma criança, ter um adolescente, ter um jovem em casa é uma responsabilidade da família. E precisamos orientar, sim, e nunca confundir o papel da escola com o papel da família. A escola tem um papel com essa criança, com esse adolescente, e a família tem o seu papel. Não vamos terceirizar a orientação que a família precisa dar para essa criança ou para esse adolescente ou para esse jovem para a escola. E é uma tendência, né? É uma tendência. Nossa, hoje em dia a gente vê a família terceirizando mesmo, deixando na mão da escola, dos professores, tudo aquilo que ela deveria fazer dentro de casa. Porque dá trabalho. Isso. E consome tempo. E essa confusão, ela não pode existir. escola é escola, família é família. E não importa a configuração da sua família. Não tem mais essa de ter mãe, pai, irmãos. Hoje em dia a gente vê pais separados, pais que se dão bem, pais que não se dão bem, é motivo deles. Você tem também casais homossexuais com filhos, então não importa a configuração da sua família. É a estrutura de família mesmo. Família, aquela que se importa com a sua educação, com o seu caráter, com o seu crescimento. As orientações que uma família transmite para essa criança que está inserida no ambiente escolar, elas serão muito valiosas para que as relações no ambiente escolar sejam saudáveis. Muito bem. Então, nessa questão do bullying, a dica é preparar o seu filho para não praticar o bullying e ele também não sofrerá esse bullying porque ele estará na verdade forte, fortalecido em relação ao que ele é, ao que ele pretende e ao objetivo dele dentro da escola, não é isso? Porque, Carla, o bullying ele tem um desdobramento muito maior do que a gente possa imaginar. Sim. Lá no consultório eu atendo alguns adolescentes que me chegam com o seguinte relato, eu não pergunto, eu tenho dúvida, mas eu não pergunto, principalmente o adolescente dos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Fica com vergonha, não pergunta, ele está com a dúvida, ele permanece com a dúvida porque se ele levantar a mão e falar para o professor que ele não entendeu, ele vai ser zoado. E vale aí, então, a dica também para o professor para coibir esse tipo de atitude dentro da sala de aula, é importantíssimo. E aí, o que que acontece? A zoação, ela ocasiona a vergonha, a vergonha perdura, ela não pergunta e aquilo se transforma numa dificuldade naquela disciplina ou naquele conteúdo trabalhado. Tá bem? Muito bem. Então, o nosso tempo é curto, eu tenho muitas coisas para falar com você, Ana Cláudia. Ana Cláudia, vamos passar então para a próxima etapa sobre drogas na escola. A gente vê que é uma realidade, a gente sabe que dentro dos portões da escola não existe esse tipo de coisa, mas a gente sabe que depois do muro, nada se pode, assim, lógico, se pode fazer de alguma forma. E qual é o tipo de dica que você dá, por exemplo, para os pais, para as crianças não ficarem suscetíveis a essa questão das drogas? Orientação e acompanhamento, né? Volto a dizer, uma criança bem orientada, ela não é uma presa fácil. Ela vai comentar sobre a situação, ela vai relatar o que aconteceu de estranho no dia dela quando chegar em casa com os pais e aí isso abre uma janela para que os pais possam tomar alguma providência em relação. E sempre que souber de algo relacionado ao uso de drogas no portão da escola, né, é sempre informar as pessoas responsáveis por essa unidade escolar, porque aí outros trâmites serão tomados pelas pessoas que devem tomar essas atitudes, né? A gente nunca deve passar por cima de algo, a gente tem sempre que ter a prudência de perfazer o caminho correto, porque quando a gente pula a etapa, a gente pode perder a razão. Então, se tratando de drogas, todos os assuntos são muito importantes, né, mas se tratando de drogas, a gente precisa ter a consciência de perfazer o caminho sem pular nenhuma etapa para que a família não venha ter um problema ainda maior. Muito bem. A outra questão dentro desse ambiente escolar é sobre os celulares, né? Hoje em dia, os celulares é todos, praticamente todas, até crianças têm celular, né, enfim. E aí, como fazer para você tentar diminuir ali aquela influência do celular com as crianças nas escolas, principalmente? Porque tem criança que leva para a escola. É claro que a tecnologia, ela vem para trazer um benefício para você, mas também ela traz malefícios. E a gente precisa também regular essa questão, né? Como é que os pais podem fazer essa regulação com os filhos no quesito celular? Pois é, Carla. Só lembrando, ressaltando aqui que existem crianças já apresentando hérnia de disco na cervical por conta da utilização de aparelhos celulares. E problemas visuais também, né? Enfim, o uso do celular, Carla, esse precisa ser reinventado. Nós precisamos sair dessa zona de proibição e avançarmos para a zona da orientação, do uso consciente. É difícil. Nós que temos adolescentes e jovens em casa sabemos o quão difícil é, mas não é impossível, né? Então, a gente precisa ter o celular como nosso aliado. Então, as orientações que eu dou no consultório e sempre que eu tenho a oportunidade de falar para um grupo de pais, para um grupo até de adolescentes nas escolas, eu sempre dou algumas orientações que eu não tiro o celular. Algumas escolas aqui em Angra, inclusive, tem a caixinha, né? O aluno entra na sala e tem a caixinha na mesa do professor que eles colocam o celular ali dentro. Eu acho que tudo é válido. Tudo é válido, né? Mas, quando a caixinha não está resolvendo, quando a proibição não está resolvendo, nós precisamos reinventar o uso desse aparelho para que ele seja benéfico nas aulas, durante as aulas. Então, assim, são algumas orientações que eu dou. quando a criança estiver estudando, o adolescente, pesquise no celular. Faça do celular um objeto de pesquisa. E aí, nesse momento, silencie todas as redes sociais para que a atenção do adolescente, para que a atenção da criança, do adolescente ou do jovem que está fazendo aquela pesquisa não seja compartilhada com as redes sociais para que não tenha nenhuma notificação chegando. Porque quando você silencia, a notificação não chega e aí você consegue ter a atenção daquela criança somente na pesquisa que está sendo feita no celular. Muito bem. Então, na verdade, é nortear aí de uma forma que o celular esteja introduzido, mas que seja uma ferramenta para a educação. Sim, é trazer o celular para contribuir na construção do conhecimento. É aquela coisa, né? Se a gente não pode com eles, junte-se a eles e está tudo certo. É isso, é bem pra isso. Olha só, Ana Cláudia, eu vou convidar você a uma próxima oportunidade aqui no Passando a Limpo porque, na verdade, a gente precisa falar sobre vários assuntos, né? E nosso tempo é bem curtinho. Vamos falar numa próxima oportunidade, com certeza. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Passando a Limpo. Ana Cláudia Ribeiro, psicopedagoga clínica, muito obrigada mesmo pelas suas explanações aqui. Fiquei muito satisfeita. Carla, agradeço o convite e me coloco à disposição para sempre que vocês precisarem e eu estarei aqui dando os esclarecimentos, fazendo os esclarecimentos necessários e que me forem possíveis. Na verdade, esse ano a gente vai ser, talvez uma vez, uma semana cada mês, durante o mês, uma semana nós vamos falar sobre educação até que as pessoas consigam entender o quão a educação é importante. Ok, combinado. Vamos lá, esse ano vai ser uma missão do Passando a Limpo esse ano. Passando a Limpo está se despedindo num oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Essa entrevista você acompanha daqui a pouquinho no nosso site costazufm.com.br Muito obrigada pela sua audiência. Na sexta-feira receberemos aqui Estela Salomão, secretária de Educação. Vamos falar sobre a rede pública de ensino e vamos também fazer aí uma reflexão em relação à educação, ao ensino que está sendo oferecido pela rede pública, não só municipal, mas também em nível nacional. Vamos falar sobre educação e precisamos falar sobre ela. Muito obrigada a você que você tenha um excelente dia. Até sexta-feira. Um beijo. Tchau, tchau.